Um amigo veio me mostrar o copo Stanley que ele comprou, aproveitou uma promoção por 200 reais, 200 reais cara. Um adulto comprou um copo de 200 reais, cara. Pra manter a cerveja gelada por 4 a 5 horas no copo. Mas meu copo não fica cheio nem 4 minutos que promoção bosta foi essa? 200 reais, cara. 200 reais é uma conta de luz. 200 reais é um churrasco de humilde completo e com cerveja.